O negócio é o seguinte, a EA lançou aí alguns eventos legais no Ultimate Team, então temos cartinhas boas aqui pra gente caçar no draft. Ronaldinho Gaúcho é um que eu quero, não consegui ainda, tem o Messi radioativo e tem outras cartas e vamos ver o que a gente consegue hoje. Eu vou montar mais de um time em busca dessas cartinhas, principalmente o Ronaldinho Gaúcho e o Messi radioativo. Então é o seguinte, a gente começa com o Vini Jr. aqui, seria interessante na real começar com ele, mas não vou escolher porque o próprio Vini Jr. tem uma cartinha eletrizante que é braba. Então, deixamos isso e pode acontecer, mas o que pode acontecer é isso também. Ó, o Guritão eu já testei, o Eusébio eu já testei e são brabos, só que a gente tem um Puskas, tá? O Puskas, bravíssimo, e é o Puskas eletrizante, ele ainda pode ganhar mais pontinhos, tá? Essa cartinha dele, depende do que acontecer aí com os jogos do Real Madrid. Ele tem um playstyle plus de domínio, não sei se ajuda muito lá na frente, né? Mas deixa o homem jogar. Como eu queria que viesse o Ronaldinho Gaúcho aqui, mano. Será que vai ser o jogador que eu não vou conseguir? Que eu vou caçar, caçar, caçar e nunca vai aparecer pra mim? Aqui na direita a gente tem o Cole, já testei ele, é bom de bola. Tem também aqui a Hansen, mas vamos de Cole, que é uma cartinha especial, é um Heroes. Já no meio campo central, temos a melhor do mundo, mas sempre aparece uma carta dela melhor que essa. Eu vou pegar aqui o Skulls, que é mais um ídolo eletrizante, tá? Tem aqui, ó, o playstyle plus de passe direto. Deixa o homem jogar com a gente. Dois icons, hein? Mas no meio campo central, aqui foi triste. Mas temos o Gavi aqui, deixa o menino jogar. Pra zaga. Quem é o primeiro zagueiro de hoje? Simacan. Ele sempre aparece, eu nunca escolho. Agora ele entrou pro time. Já o segundo zagueiro. Bom, Donniei. Com o Dzinho aqui. Olha, o time tá ficando bom. Tô curtindo. Na lateral direita temos o Montiel. Vai ser ele. Não é tão ruim não, pô. Ainda ajuda em entrosamento. E na esquerda, Davies. Não, veio o Davies. Mas temos o Gaia. Temos o Lamptey também. E temos esse jogador aqui, velho. Eu acho que vamos de Gaia, né? Por enquanto, nenhum radioativo. Mas o time tá legal. O time não tá ruim. No gol aqui não foi legal. Vamos pegar o Kepo. Goleirinho do Real Madrid. Temos 29 de entrosamento. E a gente precisa melhorar aqui a ponta esquerda urgentemente. É o Ronaldinho Gaúcho. É o Ronaldinho Gaúcho. Tem que vir. Tem que vir o Ronaldinho Gaúcho. Diogo Costa. Vamos lá. Zagueiro ou lateral? Olha! Fri e Pong vai ajudar aqui na lateral direita. Essa cartinha dele tá irada. A gente perde em entrosamento, mas deixa o homem jogar também. Hum, mais boas cartinhas aqui. Só que aí é o seguinte, né? Primeiro radioativo apareceu. É o IEA. Mas a gente tá bem de lateral direito já. Não vou escolher ele. Mas olha só. O Klaus. Também apareceu o Klaus aqui. Eu vou pegar pela classificação geral mesmo. E vai ser o Klaus. E o campo central também seria interessante a gente melhorar. Temos o Fabian Ruiz e o Palinha. O Palinha joga de meio campo central? Joga, hein? Olha. É o mais meio campo central de marcação, né? Acho que melhor o Fabian Ruiz mesmo. Deixa eu ver em questão de entrosamento. A gente perde também. Ó, mais meio campo central. E até uma jogadora aqui interessante. Esse cara aqui joga no campeonato francês. Seria interessante até, né? Deixa eu ver a Caroline aqui. Joga de ponta direita e ataque também a Caroline. Eu vou pegar o carequinha Teumar. Tá na hora de vir um ponto esquerda. E veio ponta direita. E veio gulitão. Aí eu vou de gulitão. E aí a gente completa o nosso meio campo central. Tem que vir um ponto esquerda. Bora, não vai vir, mano. Mais um ponto à direita brabo e não vem ponto esquerda. Sá lá. Dá pra deixar assim. Eu não sei se eu vou deixar assim. Cara, não vai vir um Ronaldinho, pô? Caramba, mais um. Mano, mais alguns jogadores brabos, né? De Maria. Esse Zaha aqui é brabo, hein? Ele joga na ponta esquerda. E o Eusébio, né? O Eusébio... Não que seja um problema ter ele aqui. Pra mim ele é muito apelão, cara. Mas eu preciso de um ponto esquerda melhor. Então eu vou garantir. Cara, simplesmente falta o Ronaldinho Gaúcho ou o Messi. Vai, manda, manda, Doni. Benzema é brabo. Já testei. Mas eu quero o Messi ou o Ronaldinho Gaúcho, velho. O Messi ou o Ronaldinho Gaúcho, velho. Mukhtar. Vem pra cá. Faltam dois. Pior que o time tá bom. Não vai vir. Não vai vir. Não vai vir. Messi nem o Ronaldinho Gaúcho. O time ficou bom. O time ficou bom, tá? Cara, o time ficou bem legal, velho. Tem o Benzema também. Cara, ficou um time maço. Só que eu gostaria muito de ter o Ronaldinho Gaúcho. Ou o Messi. Eu vou montar outro time. A mesma tática. Não sei se eu fiz uma boa escolha, mas começamos com o Mbappé, tá? Deixa o Mbappé ali. Vamos lá. Foca no Ronaldinho. Caramba. Rafael Leão também não é ruim, hein? Por enquanto, dois jogadores muito rápidos. Eita, eita. Caramba. Nossa, esse Dembélé eu já joguei com ele. É uma apelação sem igual. Essa Diane aqui eu não sei se eu joguei com ela. Tem um sa... Nossa, mano. Aqui foi difícil, tá? E tem um Figo também, velho. Caramba, vamos de Figo, vai. Ó, o trio de ataque poderoso. Começamos com meio campo central legal também. A Putelas. Temos aqui o Joelinton. Que cartinha doida do Joelinton, hein? E o Valverde. Vou ter que pegar a melhor. A ex-melhor do mundo, né? Já de volante. Teve uma quedinha normal. Vamos pegar a Sullivan. Vai, mais um meio campo central, hein? Hum, Belyhan. Legal aqui, hein? Legal. O time tá ficando bom também. Assim como o outro. E pra zaga, a gente já tem aqui o Rinkapie. Mais um zagueiro. Kimim Jaé. Parece uma boa opção. Lateral direito. Aqui teve a quedinha de novo. De classificação geral. Vamos de Emerson Royal. Emerson Royal. Lembro aquele jogo lá da seleção brasileira que ele passou um perrengue absurdo. Zinchenko ou Davis. Rapaz do céu. Davis, né? Mas esse Zinchenko radioativo é legal, pô. Tem que vir o Messi. É radioativo. O Messi. O Messi. No gol antes deu mal. Vou pegar o melhor goleiro. A gente tem que tirar o goleiro melhor agora do que esse titular. Ops. É. No goleiro deu muito ruim. No goleiro deu muito ruim por enquanto. Opa. Opa. De novo o Frimpong. De novo o... Esses três aqui, né? Eles apareceram antes. Vamos pegar o Frimpong. Nossa zaga toda é da Bundesliga. E aí fecha entrosamento pra todo mundo. Mas... De novo esse maluco é... Cara, os dois estão vindo em todas. Mas eu acho que eu vou de Hummels, tá? Ele pega a vaga aqui do... Kimim Jaé. Tudo bem que a gente perdeu o entrosamento, né? Bernardo Silva, meio campo central. Thiago. E olha esse quadrado, hein? Faz a ponta, quadrado. Faz a ponta lateral direita. A gente tem o Figo lá, né? Cara, que cartinha da hora. Eu não tinha tirado esse quadrado ainda não, hein? Mas... Olhando pro meu time, eu precisaria de um volante. O Thiago não faz a volância. O Berardi joga na frente. O quadrado joga na frente e na lateral direita. O Ard Prose, só meio campo central. O Bernardo Silva também. Então, cara, nesse caso aqui, vou pegar o quadrado. Se eu precisar de velocidade, alguma coisa. E seguimos. Falando em velocidade, o homem é rápido, tá? Do cu. É. Opa! Cruyff, Zahá e Benzema. Dois radioativos pra brilhar na tela, mas aí não tem como não escolher o Cruyff. O Mbappé faz a ponta, não faz? Ponta esquerda, hein? É, acho que vai dar ruim pro Rafael Leão lá, hein? Mas falta vir o Ronaldinho Gaúcho. Desce. Cafu. Tá vindo até o Cafu. Caramba, eu vou falar pra vocês, hein? Esse gulitão aí aqui ia ser lindo. Mas como não escolher o Cafu? Deixa eu botar o Cafu já agora, ó. Perdemos o entrosamento, mas ganhamos o lateral penta campeão da seleção. De novo esse zagueiro aqui. O Di Magia, hein? Di Magia faz a ponta, mas a gente tá bem de ponta. Eu vou pegar o Di Magia mesmo. Cara, nada do Messi, hein? Difícil tirar o homem, cara. Benzema vem o tempo todo. Não que eu esteja reclamando, Benzema é monstro. Cristiano Ronaldo! Olha, saudades, Cristiano Ronaldo. Saudades, mas não vai dar pra você. Vamos pegar a jogadora do Barça. Deixa eu ver aqui. O Beliano faz o volante? Não. A Putelas faz a Putejas, né? Também não. Caramba, velho. Mais um time que eu vou descartar. Tá bom. Vem pra cá. Agora. Agora. É, rapazes. Mais um time bom que vamos mandar pro espaço. 4-3-3 de novo, mas dessa vez diferente. Neymar! Neymarzinho! Ele chegou. Eu já tirei esse Neymar, velho? Letrizante? Acho que não, né? Eu tinha esquecido dele. Rapaz do céu. Neymar é letrizante. Eu não lembro se eu já tirei, rapaziada. Não lembro mesmo. Ele joga na ponta esquerda. Então a gente pode usar ele na ponta esquerda. Tá? Então traz o homem pra cá. É uma 4-3-3 de novo. Mas dessa vez é outra tipo... É outra 4-3-3. Não é a mesma. Vamos pegar agora aqui. Beleza. Vai lá. A ponta esquerda. Zaha. Mbappé. Ansu. Fala. Mbappé. Esse Mbappé não testei também não, hein? Pô, agora dá pra jogar de atacante. Fechou. Dá pra jogar de atacante. Então a gente já tem Ney e Mbappé lá brabíssimos, tá? Ponta direita a gente chora. Beleza. Ney e Mbappé estão prontos. Vamos lá. Mais um... Primeiro meio campo central aqui do time. Segundo, na real, né? Bernardo Silva vai ser, né? Vamos de Bernardo Silva. Tem essa jogadora que joga no PSG. Ward Prouse também. Até que interessante essa cartinha do Ward Prouse. E tem o Luiz Alberto. Acho que o Luiz Alberto... Não sei, velho. Vou botar o Ward Prouse. Volante. Douglas Luiz. Mas tem um guardado aqui, né? É Douglas Luiz. Vai ter que ser ele. Jorginho. Tem o Henrican. Tem também esse maluco aqui. Vamos de Douglas Luiz. Tá, tirando o Ney e o Mbappé, o resto foi abaixo. Os outros times começaram melhor. Essa é a verdade. Deixa eu pegar aqui essa zagueira aqui. Só que o Ney e o Mbappé dá aquela balançada, né? Já me faz querer jogar muito com esse time. E aqui a gente tem zagueiros. E aqui vai ser o Pau Torres. Vamos lá. Lateral e direito. Sempre apareceu lateral e direito bons. Opa. Masraoi. Eu não testei o radioativo dele ainda, tá? Medicação baixa na defesa. Esse me quebra um pouco. Ele joga de... Também ala e... Peraí. Estilo de jogo. Cadê? 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 Cercar. Vamos botar o homem. Vamos botar o homem. Lateral e esquerdo. Poderia vir o Davis de novo, né, mano? Hum, zinche. Opa. Opa. Pera lá. Vamos de gol. Dois laterais que cercam. Olha só. E agora tem que vir um goleiro bom, Doniê. Caramba, mano. Mendi. Tudo bem. Teria que mudar aqui o meio campo central e a ponta direita. Tipo assim, urgente. O resto... Dá pra encarar. Boa, Doniê. Bora, bora. A gente tem... Vai vir lateral o zagueiro agora. Beleza. Tô gostando. Meu medo é começar a vir um jogador ruim lá pra frente, né? Deixa eu tirar o Masaraui. Caramba, velho. Tô bem de lateral pra caramba. Esse é o problema, quer dizer, não é problema ter um monte de goleiro bom, né? Mas precisava de zagueiro ali. Zagueirinho melhor. Tudo bem. Bora, meio campo. QC. E faz a meiuca central. Também tem esse... Essa foto ficou ótima, né? Maravilhosa. Então vamos de QC. Defesa dele, 83. Físico, 90. O homem é um touro. E aí, ó. Toma. Dá uma elevada no time ali. Maravilhosa. Ponta direita. Temos que focar na ponta direita. Isso aqui já faz a ponta direita. Não é o ideal, mas já ajuda, né? Melhor do que essa jogadora. Seguimos aqui. Opa, Martinelli. Legal. Martinelli, legal. Deixa o Martinelli aqui. Ponta direita, ponta direita. Ó, eu falei. Meu medo aqui. Goleiros, zagueiros, laterais vieram muito bons. E essa sequência agora importante aqui, ó. De atacante eu tô precisando e não tá vindo. Ponta, né? Tá vindo só o jogador ruim. Quadrado, né? Quadrado. Enfim, vou pegar o caramó. Ele faz a ponta. Pior é que não. Cara, tem que vir um ponta direita, gente. É, vou garantir aqui com o Marco Ascensio. A gente tem mais um jogador do PSG. Mas não é bom. Nani, que isso? Esse cara tá jogando bola ainda? Caramba, velho. Tá jogando lá na Turquia? Esse é o Nani que eu tô pensando do Manchester, né? É ele mesmo, não é? Caraca, moleque. Que cartinha doida. E ele faz a ponta direita. Meu pai amado. Maravilha. E veio o Rodrigo também, né? Veio o Rodrigo também. Mas eu vou pegar ele, porque ele é cartinha especial radioativa. Cara, esse draft aqui veio um monte de cartinha diferente, hein? Aqui já não foi legal. Nada do Ronaldinho e do Messi. Mas juntamos o Neymar e o Mbappé. E o Gulitão. E o Gulitão, filho. Aí, o Ardiprose vai pro espaço. O que eu posso fazer também é o seguinte. Deixar o Ascensio de titular. Começando o jogo. Pra gente deixar o Mbappé com 3 de entrosamento, né? E aí ele fica ali upado em finalização e físico. Também é interessante. Ou, eu deixo assim. E a gente vai pro treinador. Se um treinador ajudar o Mbappé, dá pra começar com o time titular assim. Vamos lá. Vamos ver. Aqui quem ganha é a zagueira. Interessante. Aqui ninguém ajuda. Também não. É, a gente vai ter que pegar esse carequinha maravilhoso aqui. E botar lá o Ascensio de titular. E o Nani entra no lugar dele logo que começar a partida. Mas temos Mbappé especial. Neymar eletrizante. Ficou bom, hein? Ronaldinho e Messi não apareceram ainda. Mas a gente vai caçar os nomes. O time do adversário também tá legal. Também tá legal. E a gente já vai fazer aquela alteração antes de começar a partida. O Ascensio vai embora. E entra lá o Nani. E o outro lado jogando fora de casa pra quem sabe calar esse estádio todo. Ó o Mbappé. 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 Toma. Rapaz. Deixaram o Nani tocar fácil ali também, né? O Cafu marcando ali muito bem, mano. Nani deu uma girada, toca no Mbappé de novo. Mbappé. Mbappé. Que isso, Mbappé? Ignorância. Gulitão. Dois. Dois. Isso. Que isso? Ai, levou sorte. Boa jogada. Olha o Nani. Ah, emendei moda, né, mano? Emendei moda agora. Nani agora brincou ali. Boa jogada do time. Gol. Do outro lado, gol. Vai. Ai, pegou. Mbappé. Já domina escapando. Mbappé. Sai da marcação. Vai, Mbappé. Perdeu. Já vai o Nani. Tem um cruzamento. Gulitão foi no segundo andar e gol. Olha o Nani. Olha o Nani. Rapaz, vai fazer um golaço. Então o Mbappé faz. Nossa, adversário coitado. Mano, vai desistir. Não tem como. Ele desistiu, rapaziada. Desistiu. Não tinha como, né? Tava difícil pra ele. Vamos lá. Segundo jogo aqui. O time do cara tá bonzinho também. Oita. O Max Asensio ainda tá titular. Rapaz, cuidado. Vou bola. Mbappé já veio esperto. Já roubou. Anneizinho. Boa. Boa jogada do Nani. Mbappé. Mbappé. Uh. Esse Mbappé tá brabo demais, mano. Tá brabo demais. 1x0. Jogar no time. Oitley call. O que eu fiz, mano? Opa. Vai, Nani. Bate. Quase. Boa jogada. Vai, Cafuzinho. Olha o Cafu. Olha o Cafu. Agora sim. Ai. Tá impedido, não. Tá. Boa jogada. Forçou demais o passe. Vem, ô. Olha o Ney lá, ó. Opa. Foi falta do Walker, mano. Ney recuperou. Esse Ney é brabo demais. Aí. Aí. Vai deixar o Ney jogar e toma, né? Bola pro Mbappé. Boa bola. Bez a finta. Mais uma finta. Olha esse gol, mano. Olha esse gol. Rapaz, o Cafu ficou... Vamos tomar. Qual é, né? Marcação ali frouxa demais agora do Cafu e do zagueiro, pô. Aí não. Estamos ganhando, jogando bem, mas tomar um golzinho assim... Boa jogada. Boa jogada. Olha o Nani. Vai lá. Vai lá. Já a gente dribla o goleiro. Rapaz, quase mais um. Vamos no estilo. O Cafu perdeu aqui a bola. Cara, se a gente tomar um gol do mesmo jeito, aí vai ser chato. Tá com o Cruyff. O F é bom, pô. Ah, bola nas costas, meu zagueiro. Para. O que é isso? O que é isso? Mano, tomamos dois golzinhos bobos. Demais. Demais. Só para botar o jogo vivo de novo. Impressionante, cara. Impressionante. Olha isso. O zagueiro errando sozinho. Meu Deus. Boa, Van der Sar. Cara, como é que pode? O jogo ganha. O time do nada se desencontrou, velho. Graham bateu na área. Tá louco para tomar empate, hein, time? Caramba, vamos tomar o gol de novo. Que timeco. Como é que pode? Mano, o nosso time se desencontrou, tá? Parece que ele mudou de time completamente. Olha o Ney. Dembapê. Perdeu o gol. Dembapê. 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 4 a 3. Calma lá. Nosso time não pode aprender a jogar bola assim do nada. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Ah, vamos tomar o gol de novo. Que chance para empatar. Golaço. Golaço. Bola com o Mark Brose. Ó, ó, ó. Golaço. Boa. 5 a 4. Vamos ver se nossa defesa melhora um pouco. Eu mudei. Tirei o Douglas Luiz. E botei o... O... Olha isso. Não pode acontecer. A gente recuperou a bola e perdeu logo em seguida ali. Vocês viram, né? Cara, parece que é para a gente tomar gol. Olha isso. Ah, não. É. Está acontecendo uma parada que eu vou te contar, hein? Fifinha está... O Iaizinho está puxando para o lado do cara que eu vou te contar. Piada. Piada, 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 piada. Vai empatar o jogo. Cara, vamos tomar o gol. Voltou para ele. Ficou um ataque contra ataque o tempo todo. Não tem defesa nem volantes mais. Ninguém marca. Olha, vai voltar para ele de novo a bola, mano. Impressionante. Boa, Davis. Boa, Davis. Que bola do Ney. Vamos ver se o jogo vai puxar para ele empatar de novo. Lá vem eles empatar o jogo. Aí não, né, filho? Aí não, né? Acabou-se. Acabou-se, mano. Era para ter sido bem mais tranquilo isso aqui, mas bem mais tranquilo. O que botou emoção nisso aqui não está escrito. Mas o nosso time está monstro, tá? Neymar e Mbappé ali, ó. Destruíram muito. Não conseguiu o Ronaldinho nem o Messi ainda, mas vamos caçar os caras. Vamos continuar caçando. Tamo junto e até o próximo vídeo.